Você que tem filho pequeno precisa assistir esse vídeo com muita urgência. Vou colocar aqui uma mãe relatando o que está acontecendo, o que estava acontecendo com seu filho. Ela disse que ele falava com um espírito, um homem de capa preta. Gente, isso é muito sério. Tem pessoas que pensam que não existe esse tipo de coisa, só que existe sim. Eu vou colocar o vídeo, depois eu volto aqui com o comentário. Mas antes, eu queria pedir um favor, queria pedir para você deixar o seu comentário, para você me acompanhar. Deixa aí o seu like, tá bom? Compartilhe o máximo que você puder esse conteúdo, porque vai mudar a vida de muita gente. Tem coisas estranhas acontecendo dentro de muitos lares e as pessoas não sabem o que é. Mas agora a verdade vai vir à tona. Olha só. A professora falou para mim assim, ó, conversa com o Vitor, que o Vitor está falando sozinho. Aí eu cheguei para ele e falei, você estava falando sozinho? Ele falou, não, estava falando com o meu amigo. Eu falei, que amigo? Ele é o homem da capa preta. Eu estava lá em cima, no segundo andar, ele estava lá embaixo e ele fez assim para mim e falou, Vitor, se joga que eu te seguro. Teve uma vez que ele brigou com a irmã dele, que é minha filha do meio. E aí eu peguei e briguei com ele. Quando eu briguei com ele, eu falei, vai para o teu quarto agora. Quando ele foi para o quarto, ele gritou assim, para de rir de mim, para de rir de mim. Só que não tinha ninguém no quarto. Aí quando ele me contou desse amigo, que ele realmente resolveu contar para a gente o que estava acontecendo, e aí eu fiquei duas noites sem dormir, porque eu estava preocupada do que esse demônio podia mandar o menino fazer. Eu falei, Vitor, olha para mim, olha nos meus olhos. Quando eu percebi que ele olhava para alguém que não estava lá, eu não tenho dom de visão. Eu sinto cheiro, eu sinto presença, né? Aí eu falei com ele assim, olha, se ele está dizendo para você que eu estou mentindo, eu estou te ensinando o que está na Bíblia. E a Bíblia fala para conhecer a verdade, porque é a verdade que vai nos libertar. Quando eu falei isso, eu senti aquele hábito assim no meu pescoço. Aí eu virei para fora, eu virei e falei, sai da minha casa agora, em nome de Jesus. Aí eu comecei a expulsar de dentro de casa. Eles sentaram e falavam, mas ele correu para o banheiro, ele correu para o quarto. E eu dentro de casa, orando, orando, orando. Então eu fui ensinando ele a lidar com aquilo ali. Então ele via, eu falava com ele, toda vez que você vê, você me fala. Se a criança tem o dom de visão e ela não sabe lidar ainda com isso, a mãe, os pais que são autoridades espirituais, eles podem orar pelos filhos e falar, Senhor, feche os olhos espirituais do meu filho e abra quando ele tiver maturidade espiritual. E aí, agora veja só o X da questão. Nós amamos os nossos filhos, não é isso? Só que às vezes nós confundimos as coisas. E pelo fato de amar os nossos filhos, queremos atender todas as suas vontades. E não é assim. Os nossos filhos precisam ouvir não quando se fizer necessário o não. Quando for para dizer não, você tem que dizer o não. Ah, mas ele vai ficar zangado, estressado. Não tem problema. O que acontece, gente, é o seguinte. Que muitas vezes nós não monitoramos os nossos filhos. Nós terceirizamos a responsabilidade dos nossos filhos e deixamos eles assistirem o que eles querem. Estou falando dos pequeninos, que estão se formando agora o entendimento. Assiste o que quer, dá um celular ao filho, ele joga o que quer, entra nos sites que eles querem. Gente, nós somos adultos. E de vez em quando nós estamos caindo em armação, em golpes, em falcatruas. A gente acaba se embaraçando, mesmo sendo adulto, sendo inteligente. E como é que os pequeninos, os nossos filhos pequenos vão saber lidar com um certo tipo de situação, quanto mais essa questão espiritual. Espera aí que eu vou chegar lá. Aí vai lá, esse jogozinho aqui, às vezes tem jogos que são jogos normais, de videogame. Estou falando de videogame. Mas tem jogos, gente, que está nitidamente que você vê ali a presença dos espíritos influenciando determinados jogos, como filmes. Tem desenho animado. Ah, desenho animado, meu filho pode assistir. Você está louco? Tem cada desenho animado que é uma afronta ao Deus dos céus, uma afronta à palavra de Deus, que induz os nossos filhos a fazerem, a se revoltarem contra os pais, contra os princípios éticos, morais da palavra de Deus. Aí o menino não está sendo monitorado pelos pais, vai absorvendo uma coisa aqui no jogo, uma coisa aqui no celular, outra coisa aqui no filme, outra coisa aqui que escuta do outro companheiro, que já trouxe de outros companheiros. Aí quando vai dormir, aí se depara com uma situação como essa, a ponto do espírito, tipo assim, se materializar na frente da criança, a ponto deles começarem a conversar. O homem da capa preta, né? O menino viu o homem da capa preta direto. Isso não é ficção, não é conversa de criança, não, gente. Vazou um vídeo agora de um garotinho, não sei se ele tem oito anos, né? Eu fiz questão de não postar esse vídeo. Eu vi todo mundo postando, eu disse, não, não vou postar não, esse vídeo não. O garotinho dizendo que ia pegar Jesus e que ia... Jesus aí, entendeu? E que gosta do capiroto, ele disse, eu gosto do capiroto. Pode não dizer outras palavras, o garotinho. Eu amo o capiroto e Jesus, eu vou, ó, pá, vou pegar meu pai e minha mãe e todo mundo aí, pá. Entendeu? Pá, entendeu? Garotinho de oito anos, certo? O que é isso aí, gente? É influência de quê? É influência espiritual. A Bíblia diz que o capiroto pode se transfigurar até em anjos de luz. Ele pode aparecer para as pessoas? Sim. Pode se comunicar com as pessoas? Sim. Eu tive uma experiência, gente. Eu vi, eu vi, eu vi com os olhos fechados, eu vi ele, um espírito. Fomos a uma campanha de oração, de onze à meia-noite. Assembleia de Deus para o... E aí eu, mais ou menos, uns onze irmãos, dez irmãos, não sei, não lembro o número. Onze às doze. De repente, uma irmã teve uma visão. Ela disse, terminamos de orar de joelhos nos bancos, fizemos um círculo para fazer os pedidos de oração, uma leitura, um pedido de oração e encerrar o trabalho. Uma irmã disse assim, antes de irmos para o círculo, uma irmã disse assim, irmão Sata, eu estou vendo uma pessoa aí, vestida toda com a roupa preta e de pele preta também, com os olhos brancos, e ele estava de coca, não estava ajoelhado orando, ele estava assim olhando. Aí a gente foi olhar, não tinha ninguém, não tinha essa pessoa lá dentro da igreja. Não tinha, gente. Estava o irmão Bastos, de homem, estava o irmão Evilásio, estava o irmão Israel Luiz, não tinha essa pessoa. A gente olhou na igreja todinha, não tinha. Eu disse, irmão, o que a irmã viu foi um démon, entendeu? Para não falar o resto. Ela disse, foi, meu irmão, estou toda arrepiado. Eu disse, eu também, meu irmão, não tem essa pessoa aqui não. Irmãos, vamos orar. Fizemos o círculo, fizemos o pedido de oração, e vamos repreender aqui todo o mal em nome de Jesus. E aí todo mundo de mãos dadas, eu disse assim, vamos contar até três. Eu disse assim, um, dois, três. Todo mundo vai dizer assim, saia em nome de Jesus. E vamos soprar assim. Eu senti de dizer isso. Isso é bíblico de estar soprando? Não, não é bíblico. Foi só um sentimento que eu tive. Vamos contar até três e dizer assim, saia em nome de Jesus. Vamos soprar. E eu disse, ninguém faça zoada, porque a gente estava orando lá na outra igreja, e os vizinhos acabaram fazendo a denúncia, porque estava fazendo barulho. Eu disse, irmão, não precisa fazer barulho. Já é fora de hora, onze para meia-noite. Aí, vamos lá, um, dois, três. Aí todo mundo, um, dois, três. Saia em nome de Jesus. Todo mundo soprou. Quando a gente soprou, a gente começou a sentir como se tivesse um ser dentro do círculo, querendo sair. E não saía, não saía, não saía. Não saía. Até que ele pegou uma das nossas irmãs. Ele saiu. Quando ele saiu, pegou uma das nossas irmãs e jogou ela assim, lá em cima do banco. Ela apagou. Não vou falar o nome por ética. A gente chegou lá e disse, irmão fulano, irmão fulano. E ela aí? Irmão fulano, e ela? Irmão fulano. Aí os irmãos quiseram falar em mistérios assim, bem alto. Eu disse, não, irmão, pode baixar aí, meu irmão. A Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Sustento. Não faça zoada não, irmão. Está fora de hora. Calma. E ela ficou apagada. Aí eu fui até ela. Eu disse, irmão, se eu contar até três, eu vou dizer assim, saia em nome de Jesus. Todo mundo sopra aqui, para cima da irmã aqui. Vamos lá. Um, dois, três. Sai em nome de Jesus. Quando a gente soprou, a irmã tornou. A irmã disse, meu Deus. Irmão Sátrio. Ai, meu Deus, eu estou sentindo um alívio tão grande. Ai, meu Deus, saiu um peso tão grande em cima das minhas costas. Aí eu disse, minha irmã está com sede? Estou com muita sede. Aí a irmã Rita foi na casa dela, em frente à igreja, na esquina. Pegou um copo d'água, meia noite. Pegou um copo d'água e trouxe para ela. Ela tomou esse copo d'água. Ela tomava mais de cem. Mais de cem. Injeção. Entendeu? Não vou dizer não. Aqui, aqui na barriga. Entendeu? Mais de cem todo mês. Porque ela sentia muitas dores no seu corpo. Aí o que acontece? Ela diminuiu 90% de tomar o que ela estava tomando. E eu, quando fui embora, eu fui numa bis que eu tinha. Quando eu fechei a igreja, todo mundo foi embora. Eu fechei a igreja, eu guardei a chave. Eu fui o último a sair. Quando eu ia sair na bis, que eu subi na bis, eu vi ele aqui do lado. E eu não olhei, fiquei com medo. Eu não olhei porque eu fiquei com medo. E eu vendo ele daqui do outro. Sem olhar eu aqui assim e vendo. Quem quiser acreditar, acredito. Quem não quiser, beijo. E aí, eu ouvi a voz dele dizendo assim, lá dentro vocês me expulsaram. Estava todo mundo. Você estava com o seu povo. Agora eu quero ver se tu é homem. Agora aqui, só nós dois. Eu escutei isso. Eu não vou mentir. Eu fiquei com medo. Liguei a bis e saí bem devagarinho. Sem olhar do lado. Porque se eu olhasse eu via ele. Mas eu já estava vendo assim. Vendo a presença todinha assim. Daquele C. A moto bem devagarinho e ele andando, acompanhando a moto. Cheguei em casa, abri o portão. Deixei a moto na área. Nem fui tomar banho. Fui direto para o quarto. Quando eu entrei, deitei na minha cama. Peguei o lençol e me cobri todinho. Eu fiquei com medo, me cobri todinho. E me deitei. Quando eu deitei, mesmo com o lençol no meu rosto, eu vi que ele, de olho fechado, na porta da minha casa, na porta assim do quarto, assim, de braços cruzados, e flutuando do chão, tampando a porta. Aí eu, com medo, aí eu comecei a sentir a presença de Deus dentro do quarto. Entrou uma glória dentro do meu quarto assim. Que tirou todo o meu medo. A presença de Jesus tirou todo o meu medo. E eu me enchi de coragem com aquela unção. Puxei o lençol assim, olhei e disse assim. Disse o nome dele. Não vou nem dizer aqui. Eu disse, satá. Entendeu? Satá. Aí eu, o que eu disse, eu disse assim. Saia em nome de Jesus. Eu não disse. Eu estava com tanta coisa assim na cabeça, que o que vem na minha mente, foi a palavra, eu não vou dizer nem a palavra que eu disse, porque, lascar. Sabe o que é lascar? Lascar pau assim. Eu disse isso com ele. Satavassi. Entendeu? Aí daquela palavra, lascar, eu disse. e eu disse assim, em nome de Jesus. Foi o que vem na minha mente, eu não vou mentir. Uma fumaça explodiu assim, que nem uma fumaça, e desapareceu. E passou medo. De lá pra cá, eu nunca tive mais medo assim. Eu não fiquei com aquele sentimento de medo mais de jeito nenhum. Entendeu? O que eu disse, não se deve dizer assim. Eu disse, vaci. Entendeu? Aquela outra palavra, lascar. Porque eu não posso dizer nem a palavra que completa não. Então, a questão aqui da plataforma tem que usar as palavras direitinho, porque dá problema. É tudo no mundo agora. Sabe? Vaci. Aí eu usei outra palavra, lascar. Lascar. Eu disse em nome de Jesus. Ninguém expulsa essas coisas, dizendo o que eu disse não. A gente expulsa em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. A Bíblia ensina a gente expulsar essas coisas, espíritos, em nome de Jesus. Mas aí, eu cheguei a usar essa palavra. Vá. E usei o restante. Lascar. Em nome de Jesus. Foi o que eu disse. Eu disse. Talvez na minha falta de experiência. Foi o que veio na minha cabeça na hora. Eu disse. Eu não vou mentir para vocês. Eu não vou mentir para vocês. Foi o que eu disse. Mas ninguém usa essas palavras, essa palavra não. Vai expulsar assim essas coisas ruins. Em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. A Bíblia ensina sim. Mas eu naquele dia, foi o que veio na minha cabeça. O que veio na minha cabeça. Eu disse. Pá. Vá. Vá. Entendeu? Aí aquela outra palavra. Lascar. Em nome de Jesus. Foi o que eu disse. Feito. Puf. Desapareceu aqui na fumaça. Eu me levantei. Saí andando dentro de casa. Banheiro. Quarto. Muro. Tipo assim. Procurando se vir alguma coisa. Não vi mais nada. Então essas coisas espirituais existem. Os espíritos existem. Muito cuidado. Procure saber o que é que o seu filho está fazendo. Com quem ele está. Com quem é que ele anda. O que é que ele está assistindo. O que é que ele está jogando. Porque o inimigo é sutil. Ele vem. Ele vem nos mínimos detalhes. Quando você pensa que não. Está numa situação tão complicada. Que quase que não tem mais retorno. Mas tem retorno sim. E o retorno é através de Jesus. Da oração. Do jinjum. Da comunhão com Deus. Então eu achei importante trazer esse comentário aqui para vocês. Muito alerta. Por favor. Compartilhe esse vídeo. Eu sou Sátrio Araújo TV Paraú. Conto com seu apoio. Curta, comente e compartilhe. Tá bom? Um forte abraço. E até a próxima. Se Deus quiser.